Em 2022, o que você espera? Aquilo que eu plantei em 2021. Se prepare para o... Espere o melhor, mas se prepare para o pior. É sempre assim. É isso que eu espero. Pra minha vida, eu espero começar a colher aquilo que eu plantei em 2017, 2018, que é assim, a longo prazo, né? Então pode ser que eu comece a responder agora, a colher agora outras coisas em 2022. É assim. Não tem essa, ah, ano novo, vida nova, colega. Clichê. Não, ano novo, vida nova. Clichêzinho. Clichê. Se não correu em 2021, não precisa de você esperar. Não, mas se a pandemia acabar, vai melhorar. Pra você? Sem você melhorar? É sério que você acha que se a pandemia vai acabar, vai melhorar pra você, se você não tiver melhorado? Me conta uma coisa aqui. Por que você não enriqueceu antes da pandemia, então? Você pensa mesmo que o seu problema é a pandemia? Não, colega. Não tem nada a ver. O problema do seu aviso tem nada a ver com pandemia. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com pandemia. Pode até ser que na pandemia se aflorou mais o caos que você se encontra. Mas seu problema não tem nada a ver com pandemia, não. O papo tem que ser reto. Pandemia acabar não vai mudar nada pra você se você não mudar. E digo mais, tá? Se você não melhorar, você vai ajudar a destruir o que foi melhorado. Entendeu? Vou te dar um exemplo clássico sobre isso. Você vai numa aula, num bairro de periferia, e vê lá aqueles equipamentos de ginástica que a prefeitura instala lá. Novinho. Tira foto daqueles equipamentos de ginástica no dia que a prefeitura está lá, e volta lá um ano depois, naquele lugar. Você vai ver que estão todos destruídos. O motivo é muito simples. Instalou equipamento no lugar onde não melhorou as pessoas. Só colocou um monte de equipamento lá e foi embora. Não resolve. O problema daquela comunidade não é a falta de equipamento. O problema daquela comunidade é a falta de investimento nas pessoas. Eles vão destruir os equipamentos. Não adianta colocar. Vão destruir os equipamentos. Reformam a escola na comunidade. E volta lá dois anos depois pra você ver como tá a escola. Então não adianta reformar, que o pessoal quebra. É claro que quebra, colega. Você tem que investir nas pessoas do local. Antes de reformar a escola. Pra depois as pessoas cuidarem da reforma da escola. Ou cuidarem da escola depois que ela estiver reformada. Enquanto não acontecer isso, não adianta reformar a escola. Não adianta encher a praça de equipamento. Não adianta. A mesma coisa é a pandemia. Se você não melhorar, a pandemia pode passar que pra você não vai mudar nada. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Só vai mudar pra quem melhorar. Buscar conhecimento. Os grandes águas têm como maior ativo o conhecimento. Isso é igual no Flávio, no Rufino, no Kepler, no Rick, no Nigro, no Joel, no Brunet. É igual, 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 igual. O conhecimento é a nossa maior busca o tempo todo. É igual, é igual, é igual. O maior ativo de um grande águia é o conhecimento. Quem alcançou o extraordinário tem conhecimento. Ninguém alcança o extraordinário e permanece ali sem conhecimento. Absolutamente ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Parou de aprender, caiu. Buscar conhecimento. É assim que funciona. Adianta achar que há 2022, o que você acha? Não, não acho nada. Plantou, colhe. Não plantou, sua tempestade tá vindo aí. É assim que funciona. É simples e simples. Busca o conhecimento. Faça o seu corre. Faça o seu corre. A regra é sempre fazer seu corre.